Prefiro ter um peado que um vibrador, a louca. Você já estendeu alguma coisa, transando? Já? Meu marido fica louco comigo, porque eu não tenho pudor com o povo. A sua família é uma loucura. Só nasce artista, é tudo artista. Vocês e o Rose estão animados na quarentena, ou vocês estão mais tranquilos? Não, a gente tá animado na quarentena. E ele tá lá de bobeira, aí eu vou lá e cutuco. Ele fala, mas agora? Olha, eu falo, ué, não tô fazendo nada pra fazer nada. Gente, eu tô muito feliz porque eu tô aqui com ela, que tem a música brasileira no DNA, a representatividade no nome e uma grandeza na sua condição de mulher, filha, mãe, artista e avó. Minha amiga Preta Gil, que eu amo demais. Ô, Preta, eu fiz uma lista antes de estrear. E é claro, como você tá na minha lista da vida, você estava na lista do banheiro. Deixa eu te falar uma coisa? Eu acho que você nem vai lembrar. Como você tava falando, a gente tem uma história muito linda, a nossa amizade, cheia de altos e baixos. Eu sou muito grata a você, como você nem imagina, por fazer parte da minha vida em muitos momentos, em todos os momentos. Nessa quarentena, eu acho que a gente refletiu muito sobre o que a gente viveu até aqui, as pessoas que são importantes na nossa vida, quem a gente ama, quem a gente quer daqui pra frente. E eu falei assim, caramba, tem pessoas que eu tenho a agradecer sempre e você é uma delas. Porque desde o início, você me tratou com um carinho muito grande, me ensinou muito e eu vejo que você é generosa com muita gente que tá começando, com todo mundo. Eu vejo que você ajuda muitas pessoas e foi sempre assim. Eu tenho muito orgulho da nossa amizade, assim, porque eu acredito que as coisas que a gente constrói na vida de verdade, elas são feitas de altos e baixos, né? Essas relações que a gente tem só nas festas, ou só quando a gente tá bem, ou só quando a gente tá feliz, isso não é amizade de verdade concreta. Quando tem amor, a gente consegue driblar tudo. Então, no nosso caso, sempre existiu amor e respeito. Eu sempre fui apaixonada com você, lá desde o começo de tudo. Então, tudo que a gente viveu valeu a pena, assim, pra construir o caráter da nossa amizade e de nós, mulheres, indivíduos também, assim, né? Então, tamo aí, tamo crescendo juntas. É verdade, Preta. O Preza, sabe que eu lembro muito? Você sempre foi uma mulher pra frente, a frente do tempo e ousada demais, super ousada. Agora a gente tá aqui, cada uma com o seu kimono, né? Cada um no seu banheiro. Ó! Mas você sempre me inspirou. Eu tive que mandar a minha casa inteira atrás de um banheiro pra internet, gente. Depois disso, eu vou mandar o homem vir aqui e botar o roteador saindo do ralo. Em vez de água, vai sair wi-fi. Ô, Preta, sabe o que eu tô lembrando? Você sempre foi muito ousada. Uma das primeiras vezes que eu fui te ver no Noites Pretas, acho que foi em 2008, 2000, por aí. Pode ser. Pode ser noite. É. Ou até antes. Mas eu lembro que eu cheguei, fui te ver no camarim, já vi logo de cara você de pepeca de fora, nua. Já ficou nua na minha frente. Eu não tenho isso. Meu marido fica louco comigo porque eu não tenho pudor com o corpo. Eu realmente não tenho. Eu não tenho um… Assim, meu corpo é o meu corpo, que eu aprendi a amar do jeito que ele é. Eu tenho muito respeito por ele, mas eu não tenho essa coisa assim, tipo, tô trabalhando, tem que trocar de roupa na frente de qualquer pessoa? Eu vou trocar. Ai, mas tapa. Ai, mas fulano tá vendo. Eu falo, gente, não, isso aqui, ó… E foi isso mesmo. Tudo isso aqui, a terra vai comer. Então, gente, a gente tem que ter respeito por nós, mas é um outro jeito de respeito. Ai, mas ela vai te ver pelada. Ué, e daí? Você vai me ver pelada? Mas é porque você é livre. Eu sou livre, eu aprendi a ser. Você aprendeu a ser livre. E eu lembro de eu comprar o seu CD e te ver no Falção cantando a primeira vez. E a capa do seu CD, você estava nua. Isso, gente, você falando de corpo livre em 2003. Então, você começou essa luta há muito tempo, né? Exatamente. E lá, eu lembro, nessa época, quando eu fiz essa capa, eu fui taxada de todos os nomes que você possa imaginar. A polêmica, a louca, a exibicionista… Mas tinha uma palavra e uma atitude que ninguém usava naquela época. Que hoje, graças a Deus, graças a uma luta de várias mulheres… Se eu tivesse feito essa capa, a mesma capa que eu fiz há 17 anos atrás… Se eu tivesse feito essa capa, hoje, eu teria sido chamada de empoderada. Seria empoderamento feminino. Naquela época, não era, era só loucura mesmo. Uma mulher fora do padrão, preta, gorda, fazer uma capa do disco pelada… Era puro exibicionismo, ou eu queria chamar atenção. Então, eu era a polêmica. Eu sou do jeito que eu sou. A gente não falava sobre também outras palavras que estão muito na moda. Sororidade, empatia… E eu gritava por isso, assim… E parecia que era um grito meio que no escuro. É isso, eu fui durante muito tempo perseguida. E de uma maneira muito cruel, assim… E as pessoas realmente não tinham noção de como aquilo mexia com o meu emocional, com o meu psicológico. Na época, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Para esse povo parar de me encher o saco? Eu vou emagrecer. Aí vai todo mundo me deixar em paz, né? Porque já que é o meu corpo que é o problema. E aí eu fui, busquei, fiz plástica, fiz dietas malucas, fiquei magra. E ninguém largou do meu pé, porque eles arrumavam outra coisa para falar de mim. Porque eu acho que essa coisa de uma mulher livre, uma mulher que se ama, ela incomoda muito. Então, a sociedade vai tentando te tolir, vai tentando te enquadrar. E se você vai saindo dessas amarras, eles tentam te lembrar de novo. Tia, 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 tia. Vem dar oi para a tia Preta. Dá oi para a tia Preta. Oi, tia. Oi, meu amor. Manda beijo, manda beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Ô, Preta, vamos lá. Eu quero brincar aqui com umas coisas com você. Eu já fiz, nunca fiz no banheiro. Você já fez tudo barraco no banheiro? Não. Tem essa coisa assim, da pessoa poder estar tomando banho e você dar uma olhada no celular. Já aconteceu isso, assim. Com o Rodrigo, você é ciumenta com o Rodrigo? Não, eu não sou nem um pouco ciumenta com ele, nem um pouco. Ô, Preta, você já transou muito em banheiro? Muito não. O banheiro tem que ter alguma coisa que te ajude, alguma coisa para você apoiar. Mas a probabilidade de dar merda é muito grande, né? De você dar uma escorregada, de destender alguma coisa. A água, normalmente, ali, atrapada. Mas você já destendeu alguma coisa, transando? Já! Ai, amiga! Ai, Preta, você não existe! Ainda mais forte, eu vou te dizer. A gente quer, de vez em quando, fazer o quê? Umas piruetas, né? Umas coisas assim, mulher elástico. Aí você esquece que você não tem o preparo físico, né? Não tem uma coisa. Aí você vai fazer o negócio quando… Ah! Trava aí. Espera aí, para, 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 que… Tragou aqui, não é? Você… Vocês estão animados na quarentena, ou vocês estão mais tranquilos? Não, a gente está animado na quarentena. E ele está lá, de bobeira, eu vou lá e cutuco. Eu falo… Ele fala, mas agora? Eu falo, ué, não estou fazendo nada. Eu falei, eu queria… Eu queria… A gente tinha que dar onda, gente. Onde vem tanto fogo? Você sempre foi fogosa, fica machucada. Cara, não é muito diferente. A gente é um casal sem filho. É um casal que mora só nós dois. A vida da gente, só nós dois. A gente passou muito tempo da quarentena. Só a gente mesmo, sem ninguém, de fora, chegar aqui. Chega uma hora que… Você não tem mais nada. Já viu todos os filmes, todas as séries. Já faz o que… Vamos transar, né? Faz sexo. Faz sexo. Por quê? Eu tenho que dar uma animada com você. Eu tenho que dar uma animada… Não, mas você é diferente, amor. Tem as hojas ali no meio. É tudo diferente. As hojas vai no meio da cama mesmo. E quando eu estou com preguiça, eu vou falar de propósito no meio da cama, para dormir. Quando eu estou com preguiça. A porra de amor. A sua auto-maria vem para cá de vez em quando também. Fica aqui nos quatro, cinco dias. Tem isso também. E ela também dorme com a gente. Então, nesses dias que ela… Ô, Bretta, é uma loucura, gente. Posso falar uma coisa? Eu fico analisando, eu fico pensando. Nenhum lugar do mundo tem uma família igual a sua. A sua família é uma loucura. As mulheres da sua família são uma loucura. Só nasce artista, tudo artista. Agora, não é assim. Por exemplo, na minha casa, sou eu que sou a famosa. Minha mãe e minha irmã são os meus empresários. Está tudo resolvido. Agora, na sua família, você fizeram uma foto da Arezzo, lá na companhia da Arezzo. Você olha, todas as mulheres são artistas. A maioria. Ser irmão, o José, o seu filho Francisco é artista. A sua neta é artista. Não tem pra onde fugir. Não, é difícil. Ainda mais, eu acho que essa geração nova. Que a gente incentiva a liberdade deles e presta mais atenção. A criança que gosta de brincar, de ser artista, era brincadeira. Hoje em dia, a gente fica atento que aquilo pode vir a ser um dom. Pode ser que não. Pode ser que, no meio daquele caminho, a Flor, por exemplo, minha sobrinha tem 11 anos, canta que é uma loucura. É a coisa mais linda. É muito difícil ela não ser cantora. Mas a gente tem que ficar atento a isso, assim. Comigo foi um pouco diferente. Então, eu acho que essa geração, os meus sobrinhos, todos que estão, o Bento, o Dom, o Sereno, é tudo artista. A Sol já é artista, minha neta. Ela já faz performance, já canta, é bem da nossa família mesmo. Sangue de Gilberto Gil tem poder, não tem jeito. Sangue de Gilberto Gil tem poder. Tem. Meu bem, é porque ele é uma entidade artística na nossa vida. Não tem como, né? É uma coisa muito forte. É uma entidade mesmo, você falou a palavra certa. Não acho nem que meu pai seja gente. Nem eu tenho essa relação com ele. Eu vejo, eu tô com ele, mesmo eu, filha. Eu não trato ele, assim, tipo, como um… Sabe? Um ser humano como um animal, assim. Eu sempre acho que eu tô tomando um papo. Tudo que ele fala, eu acho que é uma mensagem. É um… Sabe? Tudo tem um significado. E ele tem uma pureza. Ele tem uma pureza de criança, não tem? Ele não sabe o que é um preconceito. Ele não sabe o que é maldade. Ele não passa essas coisas na cabeça dele, né? É isso. É muito doido. E você vê que ele não tem, ele não julga ninguém. Ninguém! Quando a gente fala de algo assim… Ele sempre vai encontrar palavras, não pra justificar nada absolutamente, mas pra confortar você. Ele vai sempre te dar uma… Por exemplo, o seu pai jamais cancelaria alguém. Ele ensinaria. Jamais. Ele não cancelaria. Jamais. É. Não. Desse jeito que hoje em dia é na internet, de jeito nenhum. Ele ia falar… Mas ela não sabia! Mas pulana! Mas pô, coitada! Mas coitado, ninguém avisou! Não fez por mal! Você já socorreu alguém bêbada, já me socorreu. Então eu não posso nem perguntar isso pra você, senão você vai me contar nada. O que a preta mais fez nessa fita foi socorrer amigos bêbados. Eu já, mas já fui socorrida também, então tamo aí, amiga pra essas coisas. O que eu já bebi em festa sua, em show seu… É pra escrever um livro só de boi nas suas festas. Quanto que a gente aprontou nas suas festas. Mas a vida é pra isso, gente. A vida é uma só. Vamos ser felizes. Você compôs música já no chuveiro, canta no chuveiro? Canto, canto no chuveiro. Compor, não. Mas o banho, pra mim, é sempre uma terapia, assim. Porque a gente que vive cercada… Eu tenho uma coisa, eu preta. Eu gosto de ficar sozinha em quase nunca. Agora, depois de mais velha, eu tô conseguindo ficar e gostando de ficar só. Mas eu sou daquelas que façam reunião no banheiro, sabe? Tipo, tô no meio da correria, eu tenho que tomar banho. Ah, então vamos esperar a preta acabar de tomar banho. Não, não espera, não. Senta aqui. Senta aqui. E tchá, 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 tchá. Senta aqui. E eu, tchá, ué, amor. Eu tomando banho, lavando tudo e conversando. Número dois também você faz. Número dois você faz de boa também. Número dois eu faço, de porta aberta, direto. O Rodrigo não o acha normal. Ele não se acostuma com isso. Ele fala que é tudo. Gente, preta, o Duda é a mesma coisa. Ele reclama muito. E tem banhinha de cagar de porta aberta? Eu só não gosto desses casais que vão ao banheiro de porta aberta. Ô, preta, você se encontrou muito cantando, né? Porque você também já foi apresentadora, você já fez atriz, você já fez juntudo. Mas foi cantando que você… Gente, eu tava com o cílio postiço no meio da bochecha o tempo todo e não vi. Eu não vi, não vou pra ver, viu? Olha aqui. A Zoe encontra o cílio postiço no chão. Ela fala, mamãe, oio mamãe, oio, oio, oio da mamãe. Ela que já se acostume, ela que lute, porque vai ser cílio postiço pela casa a dia inteira. A gente tava falando de eu me encontrar como cantora. Eu demorei muitos anos pra me assumir como cantora. Eu comecei a cantar tarde, eu tinha 28 anos. E eu acho que, mais do que cantora, eu me considero cantora e intérprete. Eu me considero uma grande comunicadora, me considero uma entretenimento. Uma mulher que gosta de entreter as pessoas e de fazer as pessoas felizes, assim. Então, no meu show, você vai pra se divertir, você vai pra dançar, pra cantar. Todo mundo dança, todo mundo canta. É uma grande celebração, assim, isso eu considero. Sempre amei ser uma coisa que hoje eu vejo muita gente fazendo. Sempre amei ser ponte pras pessoas. Eu sempre amei conectar pessoas diferentes, né? Mundos que não se falavam, pessoas que não se comunicavam. Por uma série de barreiras, eu sempre tentei ser ponte pra que essas barreiras caíssem. Então, isso é uma coisa que eu faço desde criança. Uma menina preta, filha de baianos, que estudava no Rio numa escola de classe média alta. E aí, chegava nas minhas festas de aniversário, algumas crianças e algumas mães até se assustavam, assim, pela diversidade que tinha ali de pessoas, de todas as religiões, de todas as classes sociais, de todas as cores. E aí, pra uma menina que estudava na escola de classe média alta, tinha certas mães que falavam, na festa da Preta Gil, minha filha não vai, não. Porque só tem maluco. É... Que não é nada disso. É o que hoje a gente chama de diversidade, né? Ô, Preta, você foi uma das primeiras a falar sobre o desejo da mulher. Eu lembro de você me contando as histórias de como você conquistava alguém. Você não esperava a pessoa te escolher e você se conquistava. Ah, é. Você partia pra cima. Não, sempre fui dessas, nunca esperei. Então, você sempre foi dona. Não tinha como não mexer com todo mundo, não incomodar. Porque a gente é isso, né? A mulher tem que se colocar nessa posição de... De ser... Esperar. De esperar, de ser a cortejada, de ser... Eu nunca tive isso, assim. Eu sempre, se eu ficava afim de um cara ou de uma menina, Eu ia lá e... Oi, tudo bem aí? Não, eu já tinha, gente. Vamos correr atrás de sim, né? Ô, Preta, conta como que foi aquela vez que você foi... Foi com o Paulo Guilherme, né, Mi? Aquelas dando contando do spoiler aqui. O que você foi conquistar aí que se comprou, colocou um incêndio, colocou não sei o quê. Amor, teve um negócio a favor da gente, né? Que se chama Google. Aí você vai lá, nessa época era do começo da internet, né? Dei um Google. Aí eu li que, ah, gostava de Bob Marley, gostava de incenso, gostava de tal coisa. Quando o cara entrou no meu carro, já tinha o incenso aceso e o Bob Marley vovando, já. Não vou perder tempo. Ué, cada um joga com as águas que fez. Você já colocado no seu corpo só com folhas. Mas o meu marido mesmo, o Rodrigo, ele foi um cara que eu corri muito atrás. Não me dava nenhuma bola. Ele passou sete meses me enrolando. Um amigo meu, a gente se conheceu, um amigo nosso em comum, fez uma espécie de cupido. E aí a gente marcava de sair e ele desmarcava. E aí ele inventava uma história. E aí o amigo, um dia ele falou, olha, um amigo meu aqui passou mal no treino. E eu falei, meu Deus, cada dia é uma história maluca. E ele, assim, hoje em dia a gente brinca que ele tava aproveitando a solteirice dele o máximo que ele podia. Porque quando a gente se encontrou, a gente não se desgrudou mais. Mas eu, assim, tipo, mandei um dia uma mensagem pra ele, assim, reta e direta. Eu comecei, eu tava na fase solteira, fazendo uma limpa no meu WhatsApp, assim, tipo, né, vamos limpar aqui. Aí eu olhei, assim, God Boy, ele já tinha várias vezes me dado toco. Mas você tinha uma lista no WhatsApp de boys? Não, não, assim, eu tinha alguns crushes, né, no WhatsApp. Você tinha muitos PAs? Você tinha PA também? Tinha muitos PAs? Tinha, sempre tive, tá louca. Ué, gente, eu prefiro ter um PAs do que um vibrador, a louca. Cada um... Aí você bota aí o que significa. Mas o Rodrigo, eu escrevi pra ele, eu falei, e aí, qual é? É tipo, vai ficar comigo ou não? Porque senão eu vou te tirar da lista, vou te tirar do meu WhatsApp. Ele ficou assustadíssimo, né? Ele falou, quem é essa louca? Eu vou lá, vou ver. Aí foi, a gente saiu no dia seguinte. A gente, enfim, com essa intimação, ele foi e saiu comigo. E nunca mais nos desgrudamos desde esse primeiro dia que a gente se encontrou. Mas eu tive que dar uma intimada no cara. Senão ele ia continuar me dando topo e eu não tava mais afim. Já tava querendo... Gente... Qual o próximo? Qual o próximo? E posso falar uma coisa? Ele respondeu. Foi um dos casamentos mais lindos e especiais. Acho que foi o casamento mais maravilhoso do mundo, foi o de vocês. Foi demais, demais, demais. Foi muito importante você estar lá com a gente. A gente se divertiu muito. Você tem muitos amigos, você tem muitas pessoas que você ama nessa vida. Muitas pessoas importantes pra você. E é o seguinte, tem duas pessoas cagadas. Duas pessoas que você ama estão cagadas. Duas pessoas cagadas? Você só pode dar um papel pra uma. Aí você escolhe quem você quer dar papel. Você pode inventar uma desculpa também pra outra, tá? Por exemplo, você já foi citada aqui nesse quadro do banheiro. Preta Gil ou Fernanda Souza? Acho que eu vou dar pra Preta. Porque eu acho que a Fernanda vai dar risada. Vai falar, vai Fernandinha. Pra quem que você vai dar? Karol Dickmann está agada. Está numa pior. Sua amiga de quantos anos, Karol Dickmann? 20 anos. 20 anos? 20 anos. Eu tenho pra caramba. Ivete Sangalo também está agada. Amiga de quantos anos, Ivete? 23, 24 anos. 23, 24 anos. Mais de cataroma. Pra quem que você vai dar o papel gênero? Pra Ivete ou pra Karol Dickmann? É um trio de amigas, né? A Ivete que fez ser amiga da Karol, que a gente não se gostava, Carolina. A gente tinha uma… Sabe aquela coisinha assim? Hum, ai, não gosto da Karol. Ai, acho Karol metida. A Karol também tinha isso comigo. Ai, não gosto da Preta. E a gente tinha a Ivete de amiga em comum. E a Ivete já estava no caminho da gente ficar se evitando. Aí, quando a Ivete vinha pro Rio, falava… Ai, me encontrou. Eu falava, mas a Karolina Dickmann vai estar aí? Ela falava, vai. Eu falava, ah, então não vou. Aí, um dia, ela pregou uma peça, assim, e inventou que a Karol não tava. E aí, eu fui. Eu cheguei, a Karol tava. E a gente acabou ficando muito amiga. A partir daquele dia, a gente nunca mais desgrudou. Faltava, realmente, a gente sentar e… A gente nem conversou. Mas faltava a gente interagir. Era puro preconceito. Então, a Ivete fez a gente se enxergar, né? Eu daria o papel gênero à Karol. É mais porque eu acho que a Ivete, se não tivesse papel gênero, ela ia se virar. Ela ia limpar com a folha, ela ia na água do mar, ia limpar no rio. Ela ia, sei lá… Alguma coisa ela ia fazer. Ela é muito fachada. Se é que ela já não fez, né? Porque ela é uma menina que foi criada com muito irmão no mato, no sertão, na Bahia. Porque, na realidade, é joazeiro. Deve ter vivido alguma coisa assim. Ela se vira demais. Ela se vira demais. Já a Karol, ela é mais contida, ela é mais pra dentro. Ela é mais… Ela é frágil. A Karol é mais frágil, assim. Ela ia ficar com vergonha de gritar pra alguém… Pra alguém, me arruma gênico! Sei lá, sabe? De bater no vizinho e pedir, ela ia ficar com vergonha. Se precisasse, vocês iam gritar lá de cima do trio. Alguém teve papel gênico aí? Com certeza! Com certeza! Eu já passei situações, assim… Constrangedoras nessa situação, assim, de ter que… Você já passou? De tá com… Ai, eu já. Eu já passei, já passei. De tá com… Sabe aqueles bóris apertados embaixo de roupa de show? E aí, ele tem um furo, assim… O bóri tem um furo, né? Pra fazer xixi. Mas ele nem sempre vai até atrás, assim. Ele fica no meio. E aí, você vai… Só que sem querer, sai o número dois. Sabe? E aí, o cocô ficou ali, preso no bóri. Show? Nossa! Já aconteceu isso. E aí, você… Caraca, e agora? O que que faz? E assim, você sabe como é. Quando a gente tá montada… Gente… É o trabalho que dá, tirar tudo. Aí, taca papel higiênico ali, taca lenço umedecido… É que a gente… A gente é mulher drag, né? Praticamente. A gente é mulher drag, a gente se monta. Totalmente. É muito trabalhoso. A gente se monta. A gente se monta. A gente se monta. Muito, muito. São horas montando. Pra quando a gente tá montando. A dor de barriga. E lascar tudo. Nossa! E sempre acontece isso comigo, gente. É impressionante. Eu agora já falo pros meus stylists, assim… Roupa de carnaval… Tem que ter… Eu só boto no trio. Já aconteceu de eu estar também toda arrumadinha, com a meia calça pra base de quatro meias. Né? Que a gente vai botando uma, bota duas, bota… Aí dá vontade de fazer xixi na hora de subir no trio. Aí eu falo, meu Deus do céu. Não dá, não dá. Eu já fiz xixi na calça. Confessei. Ai, Brita. Já fiz xixi na calça. Porque não ia dar pra tirar tudo aquilo. E aí, ninguém tá vendo lá mesmo, tá… Nossa, eu também já fiz xixi nas calças. Vai me dar. Eu também já fiz. Várias situações. Pabllo ou David Brasil? Hum… Pra quem que você dá o papel higiênico? Pra Pabllo. Eu daria pra Pabllo. Pelo mesmo motivo, assim… Porque eu acho que o David, ele vai dar um jeito, se virar… Eu tenho uma relação materna pra Pabllo, também. Eu chamo ela de filha. Ela me chama de mãe. Eu cuido dela, que nem cuido do meu filho. Então, eu cuido dela como uma filha mesmo, assim, sabe? Desde… Ah, tô com dor de barriga. O que que eu faço? Eu falo, toma tal remédio. Ah, mas o meu dente tá doendo. Liga pro tal médico. Mas eu tô com não sei o quê. Faz assim. Mas não sei o quê. Faz assado. Ai, mas o boy, não sei… Eu falo do conselho… Eu tenho essa relação com ela, assim… Muito… Legal, Preto. De realmente cuidar como uma filha. Então, eu limparia uma filha minha. Então, eu daria pra ela com essa intenção, assim… De quem limpa um filho. De quem cuida de uma filha. A minha relação com o David já é bem diferente. Já é uma relação de amigas, né? Somos duas bichas juntas. Duas… Ah, viado! Não que não seja uma relação também bonita. Uma relação de muitos anos. Mas acho que o David também ia se virar… Paulo Gustavo ou Hugo Gloss? Paulo Gustavo ou Hugo Gloss? Eu acho que eu daria pro Paulo também. Porque o Gloss ia pegar aquela louca. Ia pegar o jornal. Da própria fofoca que ele ia louca. Não, eu acho que… Eu daria pro Paulo por ele ser… É isso, é muito difícil essa teoria, né? Porque não tem a ver com gostar mais ou menos. Eu tô usando um critério de quem seria mais prático, assim. O Paulo tem dois filhos, tem Thales. Ele é um homem, assim, multitarefado. Gente! Dá oi pra Sabrina Sato. Fala oi, tia Sabrina! Pra ele ia ser bem mais prático, ter um papel higiênico de pronto, assim. Eu ia ajudar mais ele, porque eu sei que ele ia se limpar mais rápido e cuidar das crianças. Ia fazer uma graça. O Gloss pode ficar cagado um tempo, que ele vai estar ali tweetando no Instagram. É um cagado, tipo, lá na boca. E depois ele ia dar um jeito de se virar. Eu comprei esse kimono em Tóquio, quando eu fiz show lá, em 2011. E eu tenho ele, esse branquinho. E tem um outro preto, que tá bem velhinho. Esse eu guardo, meio que relíquia, assim, sabe? Aí eu guardo ele, uso pouco, pouco pra não deteriorar, pra ele não ficar… Então hoje eu botei ele especialmente pra você, que é minha amiga japonesa que eu amo tanto. Posso falar uma coisa? É sempre muito bom estar com você em vários momentos da minha vida. No início, quando eu fui pra Record você me deu todo o apoio. Quando eu engravidei você me deu mais apoio ainda e mais amor. Eu só posso agradecer você por todos esses anos de amizade, que são muitos mesmo. Eu quero você sempre por perto, cada vez mais. Eu acho que esse período que a gente passou, fez você pensar o que a gente quer daqui pra frente pra gente. Eu quero muito poder conviver mais com meus amigos, com as pessoas que me ensinam e com as pessoas que eu admiro e você é uma delas. Você é muito importante pra mim e eu quero que você saiba que você pode contar comigo pra sempre, pro que der e vier comigo e com a minha família. Eu sei disso e a Recíproca é completamente verdadeira. Eu tenho muita admiração por você. Todas as suas conquistas são minhas, toda a sua felicidade é minha. Quando eu te vejo feliz, eu fico feliz. Você sabe que você pode contar comigo na alegria e na tristeza. Seja no perrengue ou na felicidade, eu vou estar aqui sempre com o meu amor pra te dar, porque eu te admiro demais. Eu tenho muito orgulho da mulher que você se torna a cada dia mais. Da mãe que você é pra Zoe, me emociona a relação de vocês duas. E ver você criando um outro ser humano com tanto amor e mostrar pra ela o mundo, como o mundo é diverso, como o mundo é diferente, como as pessoas têm que se respeitar e se amar. Isso tudo me é de felicidade, de orgulho, assim. Então eu tenho muito orgulho de você, das suas conquistas, das suas vitórias. Então eu vou estar aqui pra você sempre, no banheiro, na sala, na cozinha, aonde a gente tiver que estar. E eu tenho uma meta quando acabar a quarentena, que é conhecer a Zoe. Eu não conheço a Zoe, gente. É verdade. A gente vai fazer esse encontro, vai ter esse encontro, sim. Eu vou pra aí ou você vem pra cá, a gente vai fazer esse encontro, tá bom? Sim. Te amo, Presa! Te amo, você é única! Tchau!